O mundo da geral, meu Deus, minha voz não volta e eu tô ficando louco Tê 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 Ó, minha voz Ah, parece que eu tô locutor de rádio Liga na 102.1 Nossa, mas um locutor de rádio rouco pra caramba, né? É verdade Minha voz não volta, gente, minha voz não volta Esse tempo não melhora e a minha voz não volta Seguinte! Ai, meu Deus, tá difícil, pai Prometo que esse sábado e domingo vai ter vídeo, tá? Se minha voz melhorar, gente, porque tá f*** Tá complicado, tá bem complicado aqui a voz desse jeito Porque, ó, aqui na minha cidade, não sei se é aí onde você mora, é assim Mas aqui na minha cidade acorda frio Lá pra meio dia fica calor E à tarde volta ficar frio E isso me buga de uma maneira que, olha, olha minha voz Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas vamos lá, acabei de acordar, tá bem? Então vamos lá, vou comer ali Uma canuzinha aparecida maravilhosa Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso Meus inscritos, amigos Tô começando mais um vídeo aqui nesse canal E hoje é mais um vídeo maravilhoso Onde vocês estão curiosos demais Pra saber o que acontece aqui na nossa casa A gente comprou muitas coisas novas Desde os últimos vídeos sobre casa A gente comprou muita coisa legal A gente vai arrumar aqui em casa Vamos mostrar um tour pela nossa casa imobiliada A gente comprou muita coisa nova Inclusive, nós compramos mais uma coisa Que não está no momento, vai chegar terça-feira No dia segunda, vai chegar amanhã, então E vocês vão adorar, tá? A gente comprou uma coisa muito massa com as quartas Vocês vão ver o que é, só que no próximo vídeo, né? Porque não é assim também, né? No próximo vídeo não, né? Se vai chegar amanhã, vou ter que gravar amanhã Então provavelmente quarta ou quinta-feira sair esse vídeo E antes de começar, eu quero pedir pra vocês deixar muito like Não esquece de deixar o like Isso é muito importante Pra gente continuar crescendo E pedir perdão também pela minha voz, tá? Porque eu não tenho culpa da minha voz estar desse jeito Se vocês não estão entendendo Tentem entender, tá bom? A minha voz Porque tá rouca mesmo E eu não sei mais o que fazer O que beber Vou ter que, sei lá, beber chá Fazer simpatia Ir na farmácia, no médico, não sei Mas vou tentar um jeito Porque tudo que eu estou fazendo está adiantando Mas enfim, deixa muito like Não esquece que tem vídeo todo dia aqui Às dez e meia da manhã E não esquece de também Mandar pros amiguinhos Se inscrever aqui nesse canal maravilhoso E hoje a pergunta do dia é Qual vai ser a pergunta do dia, meu pai? Não sei Aparecido? Bem que Aparecido é bom te fazer perguntas Ela tá ocupada Pergunta do dia é Qual a minha comida preferida? Letra A Lasanha Letra B Estrogonofe Ou letra C Escondidinho Letra A Lasanha Letra B Estrogonofe Letra C Escondidinho Qual que é a minha comida preferida? Comenta aqui agora Embaixo Quanto mais vocês comentarem Quanto mais deixar like Mais a gente possa ver Eu vou esconder vocês aqui Imagina gravar vídeo Então, o que aconteceu? Ele foi tomar banho depois de mim E acabou a bateria aqui do aquecedor Eu já tinha avisado pra ele ontem à noite Que tava piscando a luzinha vermelha Que quando acontece isso é porque tá acabando E hoje, a hora que ele foi tomar banho Não acendeu mais É essa a bateria? Só é uma? É só uma? Então agora a gente vai ter que ir atrás De uma bateria dessa daqui Ele falou que encontra em qualquer lugar Porque é a bateria comum Eu não sei, né? Vai que, né? Do jeito que a gente é zarado O que você fez pra comer? Vai ficar com a bunda suja Vai ficar de cu sujo hoje Por que cu sujo? Porque daí se não achar a bateria Você não vai tomar uma Meu cu tá limpo? Meu cu é limpo? Você fez pra... Hum, o cheiro tá gostoso Macarro Porque você quis macarrão Eu quis macarrão, eu fiz macarrão Macarrones Eu vou comer um macarrão Ah, eu vou almoçar aqui Depois a gente vai lá comprar essa pilha E aí a gente vai lá no shopping também Trocar o nosso coisa de... Que a gente comprou que for pequeno Inclusive, não pode contar nesse vídeo, né? Pra outro vídeo, né? Eu não falei o que que é, princesa Coloca a pi na hora, tá, Matheus? Que ela fala... Tá? Coloca a pi de novo A hora que eu falei isso de novo Ah, então esse vídeo é de terço Não, de quarto Porque terço tem que gravar Porque ele vai chegar lá terço Ah! Ela tava sempre fazendo merda, né? Mas a surpresa de terço Vocês vão gostar, gente Eu não te juro Eu mais danino É, né? Você vai gostar Você também A gente vai lá Vou comer aqui Porque eu preciso tomar um banho também, né? Porque eu tô fedido, ó Nossa! Eu tô cheirado Você tá atrás ainda Deixa eu cheirar Essa cheirada mesmo Ai, Pedro, minha suvaca Deixa Minha suvaca peto Deixa na suvaca Cheira o suvaca aqui peto Tira não Hummm É, né? Tá fedido Não tá, não Tá pra gente tomar banho Hã? Tá pra gente tomar banho Mas não tá tão cheiroso assim, não Tá mais ou menos Olha só o macarão Antes que eu vou comer Morro de inveja, tá? Chega na hora do almoço Você tá na hora do almoço Ó, hummm Vem pra mim Do nada Que isso? Vamos ver se eu ainda sei Pular amarelo Como que é? Ô, será que a gente vai achar Essa bateria aqui? Ah, mas isso aqui Isso aqui é um botijão de gás Quase Vou aproveitar e comprar nossos limpa-cu Que acabou Limpa-cu? Acabou Limpa-cu Pacu Limpa-cu Pacu Pacu é peixe Não, pacu é pacotão Pra limpa o cu, cara Deixa eu baixar a cama Limpa-cu Missão secreta Gente, estamos numa missão secreta aqui Pra poder gravar aqui dentro Porque aqui dentro não pode gravar E tem música com diretor atoral Meu Deus do céu Ah, só falta não ter pilha aqui, cara Essas pilha aqui Não sei nem é pilha Isso aqui é uma bateria, né? Olha o tamanho disso aqui Quem usa um negócio desse? Você Eu venho gravar, tia, como você fala Quero Quer ver? Atenção, não sei o que é lá Mas, Percida, fica assim Que daí eu escondo a cama em você O que mais a gente vai pegar aqui Além dessas coisas? Tadelo higiênico, tá bom em pó Higiênico É aqui, ó Aqui, aqui, Priscila, ó Menino inteligente A leite pra você que não vai ter Aqui, Tainé Mas não é essa Aí, Tainé Só muda a marca Segura Certo, será? Segura Mesmo tamanho, ó Tem certeza? Absoluto Mede pela bundinha Segura aqui É, vida, eu tô falando sério É isso assim É, igualzinho Tá, então é uma graça Prá, já achamos a nossa primeira coisa Segunda coisa agora é a pacu Todo mundo curtiu Olha quantos pacu Dá aí, Priscila Dá aqui, Tainé Tainé, para de fechar Dá a compra aqui pra mim Tá aqui Cuidado, se eu não quiser pegar Eu tava ligando a câmera Você vai me bater com o pacu? Vai Que susto Você não vai ter cobrado o valor certo Que você disse Não foi trinta e pouco Não, né? Tainé, se tu me fizer Pagar Eu já vi a nota Se tu me fizer Pagar trinta e pouco Você ganha de um pacu É, porque deu cinquenta e pouco Tudo isso Não, não Oitenta e cinco Deu oitenta e cinco Tudo isso Tu me fez pagar Quarenta conto Num pacu Eu não fiz, não Quem tava lá no caixa E a gente tinha Obrigação de ver Passar o valor Agora que eu sei, não é? Pia da puta Você mentiu pra mim, né? Você não comeu nada, né? O quê? Você não almoçou, né? Nossa, Tainé é mentirosa, cara Vai falar Você comeu, Tainé? Comi, comi Vai me agredir? Fala aí de novo Fala aí de novo Tu vai me agredir? Eu não disse que eu sou de novo Tu vai me agredir? Ai, ai, ai Aqui tá duro Aqui tá duro Aqui tá duro Pede de um mau jeito Pede desculpa Aqui tá duro Então pede desculpa Aqui tá duro Aqui tá duro Aqui tá duro Aqui tá duro Ui, você vem batendo nos outros Não aguenta Oxi Tá bom Olha ela aí me mandou Que você tá vendo, né, gente? Não, beleza Cala a boca com você Tá bem, tá É isso Você viu o que ela falou, né? Você mandou me calar a boca Eu tô calando Aê Filha da... Oi, tá Oi, aqui Ela tá com o pedágio de mim, cara Que que você quer aqui? Que que você quer aqui? Que que tu quer aqui? Sai daqui Eu não quero falar com isso Para Sai daqui Sai daqui Eu não tô vindo lá com você Sai Que olho linda, mano Tá vindo Te amo É, moleque Nós é o que, vida? Nós é concentrador Concertador do que? Dez Tom, dá bate Nós é Vamos começar, então? Gente, vamos lá, então Última vez que vocês estiveram nesse ambiente aqui Que é a entrada da nossa casa Vocês estavam aqui para ver ela crua Sem nada Agora vocês vão ver ela Pronta Quase pronta Tem algumas coisinhas ainda para comprar Mas é quase pronta Com 90% Sabe? Vamos lá, então Cara, que medo Que susto Gente, onde nós estamos aqui, Aparecida? Aqui nós estamos, né Tipo um hall social da nossa casa A entrada Aqui, ó Como vocês podem ver Tá vazio ainda Mas pretendemos colocar nossos quadros Vamos pôr os quadros aqui já? O verde? Qual que você acha melhor? O verde ou o mapa? Vamos ver isso depois, né? Ó, logo aqui a gente Ó, esse lavabo aqui Ele estava com problema Então por isso que a gente não mostrou ele direito Mas agora ele está pronto, tá? Na real, o problema que ele estava É que não estava saindo água da torneira E agora está Que veio o cara arrumar Ó, como ficou o nosso lavabo Essa casa é bem, tipo, restart Bem colorida, né? Mas eu gosto dela Ela é bem animada Ó, aí seguindo aqui Aqui sim Que que é isso? Ajuda o maluco, tá doente Ai, que doido Não, na pia não Na privada Agora chegou a hora Grande momento Isso é que eu não fico com a casa Sejam bem-vindos à sala É que eu estou empolgada Eu nunca tive uma sala dessa Na minha casa não tinha nem sofá E agora tem um monte de sofá aqui Ó, virando para a esquerda Lembra os vasos que a gente comprou? Aqui estão os vasos Um vaso, né? Com a planta Tem uma luzinha direcionada Para ela Olha que coisa maravilhosa Ficou lindo Virando a sua esquerda Nós temos aqui O lugar onde fica a nossa placa Mais um vaso E duas poltronas Olha que lindo que ficou Senta, parecido, vai Cruza as pernas igual chique Gente, chique, isso Cadê o café? Cadê o café? Isso é a demonstração De uma pessoa chique Virando a sua Isso aqui é esquerda ou direita? Pra cá Direita? Virando a direita Nós temos uma sala pequena Uma sala com sofá A gente delimitou esse espaço aqui Com o sofá que a gente já tinha A gente mandou impermeabilizar É, tá limpinho Todos os móveis estão impermeabilizados Esse aqui tá limpinho É o sofá antigo Aqui Dois puffões A gente comprou também Olha o tamanho desse puff Dá pra dormir aqui, ó Todos os puffs E sofás e poltronas Que vocês vão ver aqui nessa casa Estão todos da Estanza, tá? Tudo, tudo Da Estanza aqui Ó, aí esse tapete já tinha Que a gente comprou no Tatoque Quando mudou, né? A televisão Então ficou assim, ó E virando a nossa direita Nós temos o nosso maravilhoso sofá novo Olha o tamanho desse sofá Você é grande Olha o tamanho desse sofá, meus amigos Esse sofá é melhor que minha cama Vida, pode pular em cima Pula em cima Pula em cima Alegria de bater no Tatoque Enfim, gente Essa aqui ficou a nossa sala de estar É, de estar de TV, né? É, estar de TV É aqui Deixa eu mostrar de vários ângulos aqui pra vocês Apreciarem nosso ambiente novo Eu queria dizer que a gente pode ser design de interiores Porque a gente arrumou Ah, eu sei que muita gente vai falar Nossa, mas que verde feio Por que o sofá de duas cores? Isso aqui é tendência, gente Isso aqui é moda Isso aqui é tendência, tá bom? Não, isso aqui é de duas cores Porque a gente quis A gente que gostou, entendeu? A gente quis algo diferente Algo juvial E se você não gostou Tudo bem, faz parte Mas a gente gostou, tá bom? Isso aqui, gente É pra deixar mais alegre Pra ter mais cor nos vídeos, sabe? Olha que legal que ficou Pra ficar tudo muito monótono, sabe? Quem gostou, comenta aqui muito Só quem gostou, tá bom? Rebobina que a gente esqueceu de mostrar Uma coisa muito excelente Importante que tem no nosso sofá Além do nosso sofá Possui três metros de largura Ele tem também Tomada, gente Com USB, tá? Tem noção que é isso? Olha ali, tem USB Aqui dá pra carregar o celular E tomada Vocês tem noção que é isso? Não Isso aqui é muita modernidade, tá? Isso aqui é fora do comum, tá? Isso aqui, olha A gente tá muito chique Não, a gente tá chique demais Tá chique demais A gente tá outro nível Não, a gente tá chique A gente tá outro nível, aparecida O nosso sofá Carrega celular Via USB E tomada Não Tá um nojo Tá um nojo Tá um nojo E aqui Temos aqui também Mudou a nossa sala de jantar Tira isso aí daí E assim ficou a nossa sala de jantar Antes tinha a mesa E essas cadeiras Agora nós temos uma poltrona Por favor, Priscila Vou puxar pra você sentar Essa poltrona também Ó, a mesa As cadeiras É tudo na estança também Isso aqui a gente encomendou na estança também Tudo impermeabilizado Tudo limpe Que lindo que ficou, gente Olha só Então, o conjunto da obra Que lindo que ficou Dá pra ele seu escritório ali O meu escritório Já mostrei pra vocês Esse aqui ficou o meu escritório Senta na minha cadeira ali, meu amor Não, não, não Deixa que eu vá de perto Nossa, que eu tô jogado Ó, rapidamente Aqui, ó Mostra rapidinho Vai virando O que eu vou falando Aqui, ó É o escritório do humor Onde ele trabalha Onde cria Onde fazer cronograma Só que a única coisa Que eu tô enfrentando Aqui é o problema Aqui Aqui eu tenho duas Olha o tamanho dessa tela Que eu tenho aqui ainda Olha aqui o tamanho dessa tela Eu não tenho onde pôr a parecida O que eu faço com ela? Não sei Cabe ali na minha vizinha pequena agora Aí vem pra cá Vem pra cá Agora nós vamos na parte Que eu mais gosto ultimamente Eu adoro A sacada Olha aqui Essa mesa Era onde ficava os computadores Antigamente A gente tem mais uma delas Que ela é no nosso quarto Eu sei que vocês não gostaram Do último vídeo Que o sofá tinha ficado aqui A gente desistiu de deixar ele aqui O velho Por quê? Tem muita poeira vindo de lá E também vem muita criança aqui É priminho meu e tal E a gente ficou com medo deles Pular daqui, né? Então não foi um ambiente Um lugar Um bom ambiente Aqui é o espaço Do Gabriel, né? Fingi que ele é churrasco Fingi? Fala que o churrasco é bom Por favor Não, o churrasco Ele é muito bom Obrigado O povo desacredita Aí aqui a gente tem os É... As coisinhas dele A tábua Isso aqui, gente Aí aqui a gente comprou bem Isso aqui deu muita treta, tá? Resumindo Ele ficou Pra quem não entendeu Lá no Instagram Ou no vídeo Ele ficou com o escolhador E com o negócio de detergente velho E já eu mostro o meu nome Aqui, ó Vou mostrar rapidinho, amor A gente comprou também, ó Esses jogos aqui De churrasco De garfo e faca Com o juntinho Bonito esse aqui Esse aqui é o garfo de aniversário Do Nassinho Valeu, Nassinho Aí aqui tem toalha de mesa Aqui tem os produtos pra ligar churrasqueira Pratos E é isso O resto tá vazio Ir pra cá Rapidamente Onde você tá me levando? Não sei se você mostrou O quê? Aqui a nossa cozinha Acho que já foi sim a cozinha É, a cozinha E olha, gente Eu fiquei com o escolhador novo Troquei o vermelho Por esse aqui E o Gabriel ficou com o velho, gente É isso Espero que vocês tenham gostado Do nosso tour Tá Ainda falta Pra gente mostrar pra vocês O nosso quarto Eu sei que já mostrou o quarto duas vezes pra vocês Só que agora vai mudar de novo Vai vir coisas novas Então vocês vão ver só depois que chegam essas coisas novas Não chegou ainda Tá no mesmo jeito que vocês já viram Tá lá Com a cama mesmo Tudo mesmo Então não mudou nada Mas quando chegar as coisas A gente vai trazer aqui pra vocês E é isso Essa é a nossa casa nova Espero que vocês tenham gostado Da nossa casa É, a gente não ficou falando Tipo, detalhado Igual as blogueiras As blogueiras ficam assim Ai, essa porra Tecido tal Não sei o que lá De tamanho tal Da cor tal Porque a gente não é blogueira Entendeu? Mas espero que vocês tenham conseguido ver É, a gente não perde o que tá influenciando É Sigam a Estanza Que tá aparecendo aqui também Siga a gente lá no Instagram Muito obrigada pela parceria de sempre Por sempre deixar a nossa casa linda, maravilhosa E é isso, meu amor É isso Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Lembrando que tem vídeo todos os dias Às 10h30 da manhã É aquele beijo da parecida E vem aqui essa semana Que tem surpresa no nosso quarto É o que tá Charlotte Souke? Feita pela parceria de novo